A vitória de Donald Trump criou um novo cenário nas campanhas políticas. O que vai distinguir vencedores de perdedores em eleições será a capacidade de usar os algoritmos para criar táticas de engajamento online. Foi isso que a Cambridge Analytica fez. A empresa criou um modelo capaz de usar likes e comentários do Facebook para prever e até mudar o comportamento de eleitores. Isso foi possível graças a uma pesquisa que relacionou o uso da rede social com perfis psicológicos pré-determinados. A partir disso, foi possível descobrir com precisão quais mensagens estavam chegando nos eleitores e que tipo de eleitor era esse. Com a ajuda de perfis falsos, grande parte deles robôs, uma quantidade enorme de notícias foi distribuída nas redes. Com a ajuda dos perfis psicológicos, mensagens específicas chegavam na pessoa certa. A automatização também permitiu que a campanha tivesse acesso a questões que estavam sendo discutidas localmente para que Trump tratasse do assunto naqueles lugares. Assim, a narrativa sobre as eleições pôde ser controlada, personalizada, adaptada de acordo com a necessidade, gerando uma propaganda viciante e polarizada. A nova propaganda política.